Vocês gostaram muito do campeonato de FIFA e por isso, no vídeo de hoje, eu, a Duda, o Marcelo e o Gelli vamos fazer outro campeonato, só que agora de UNO. Nós vamos começar disputando três partidas, onde vai ser cada um por si. E no final, vamos ter uma disputa entre duplas, pra saber quem são os reis do UNO. Uh! Começamos! Já comecei botando aqui a minha amarelinha, tá bom? Ah, tu começou primeiro, né? Tema de Natal, gente. Tudo lindo aqui, tá? Tu é mó sem vergonha, hein, mané? Pô, e minha vez não vai chegar nunca? Cadê? Não, o legal é que o Gelli falou que sou sem vergonha e jogou mais dois, né? É, só um passeado. Pô, vai ficar... Beleza, vamos começar assim então, na guerra, né? Olha aí, Eduarda, jogando joguinho personalizado. Ô, Gelli, me dá teu jogo aqui rapidão, que meu jogo tá ruim, cara. Dá licença. Que isso, cara? Que papo é esse, velho? Ai, que coisa boa. Temos regras aqui, tá, pessoal? A gente pode trocar o jogo. A gente pode fazer o quê? Ah, não, Gelli. Tu não tem família, não? Pô, eu tô gostando desse jogo, hein? Tem quatro cartas ali só. Vou trocar também, uéi. Meu parceiro coxinha, você está com a mão cheia, hein? Pois é, essa mão tem que ir pra alguém, né? Opa, é, sou eu, sou eu. Calma, você aqui é valeu, né? Beleza, trêsinho, legal. Tá bom, três, né? Tudo certo. Então, vamos mudar de cor. O que eu sei que o Marcelo não tem essa, pô? Cara, você que acha, tá? Porque eu não tenho mesmo. Olha, eu não sei, mas algo me diz que eu vou... Opa, troca comigo, Gelli. Comigo, comigo. Eu vou trocar aqui com o meu amigo. Obrigado, meu brother. Sério, obrigado. Isso foi realmente amigo. Ô, Marcelo, eu acho que sua mão tá com muita pouca carta. Tá na hora de comprar um pouquinho, né, velho? É, Marcelinho, compra aí, Marcelinho. Eu tô nojento, gente. Ô, a Duda tá com três cartas só, hein? Eduarda, vamos comprar, Eduarda. Eu tô quietinha. Cara, sabe o que eu vou fazer? Vou comprar. Não, é bom, mano. Comprar faz bem pra saúde. Mas vamos pular, Eduarda. Tá me bloqueando, Gelli. Que absurdo. É óbvio. A Eduarda tá quietinha, mas ela tá ganhando, tá bom? Olha a carta dela ali. Eu sei, tem que mandar um come quatro ali pra ela, pô. Bloqueia ela de novo, pelo amor de Deus. Qual cor ela não tem, gente? É... Ela não tem... Vermelho, certeza. Tá bom, então, hein? É, vai vermelho pra ela. Vai, 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 Eduarda. Ela não tem vermelho. Eu vou jogar, tá, gente? Foi mal. Ah, que dorenta. Pô, brincadeira isso aí, né, bicho? Ô, eu não tenho mais, não, mãe. Ô, quem soma, compartilha, Gelli? Cara, eu gosto muito dessa frase. Eu acho que ela tem um... Não, mas me fazer comprar quatro é sacanagem. Eu pensei que você ia somar pra Eduarda. Você me manda uma filosofia e tá esperando que eu entenda. Ô, bobeira isso aí de jogar um mais quatro, hein, bobeira. Na moral, velho, eu não acredito, mano, que ela vai ganhar, velho. Não vai, não vai, gente, não pode. Que isso? Bora, Eduarda! Cara, eu vou ter que somar ele pro Gelli. Se ela tiver azul, ela ganha agora. Não tem, pô. O dela é vermelho, esqueceu? Não é, mano. Não é vermelho. Confia em mim, é vermelho, pô. Vermelho, bota vermelho. Não, não. A última que ela tem é vermelho. Não é, cara. Tu viu? Não tem como eu trocar de cor, mano. Acabei de... Com a carta de trocar a cor, Gelli. Eu perguntei. Tu pode trocar de cor? Você falou, eu posso. Vocês são os piores estrategistas que existem na face da Terra. Eduarda, isso não vai ficar assim, tá? Vai ficar, porque já foi. E aí ela fica jogando esse uno personalizado dela aí, tirando uma onda com a nossa cara. É, gente, é todo bonitinho. Mas eu agradeço aí quem trocou as cartas, foi ótimo. Não, a minha ficou horrível, né, Gelli? O meu jogo tá horrível. É, porque era o meu, que era uma porcaria. Obrigada! A Eduarda se deu mó bem agora, velho. Me dei mó bem. É tu que joga, né? Ih, vai lá, Eduarda. Pô, que isso? Que absurdo é esse. Opa! Ganhou! Que desgraçada! Olha só, o desafio funciona da seguinte forma. Se eu tinha a carta amarela para jogar e joguei o mais quatro por opção minha, na verdade é como se eu estivesse dizendo o seguinte. Eu quero só te sacanear com o mais quatro. O mais quatro tem que ser na mão. A única opção que a pessoa tem de carta para jogar. Se não for a pessoa desafiar, eu que compro quatro. Se for, você compra quatro e mais duas por ter desafiado. Então vira esse jogo aí, né? Vai, Eduarda, de novo. Nossa, já toma. Já mete um vermelho aí, como quem não quer nada. Pô, cara, eu não sei não, Marcelo. Eu não tô indo muito com a tua cara hoje não, irmão. De novo? Todo dia? Papo reto pra tu. Vocês estão muito agressivos. Vocês estão muito agressivos. Galera, vamos ser sinceros. Eduarda, eu não sei como, mas ela tá se livrando de muitas cartas muito rápido. Eu tô tranquila, gente. Que isso? Já compra, Eduarda. Compa. Compa pra nós. Compa nada. É... Então... Isso não é engraçado, cara. Vou fazer uma tática aqui, galera. Sigam minha tática. Sigam minha tática. Sigam minha tática. Mantém. Se liga e sigam minha tática. Eu acho que ela tem azul, viu, meu irmão? Se liga na tática. Não sei o qual que é, mas se liga nela. Beleza. Se liga na tática, né, velho? Sabe muito. Sabe muito, Mago. Se liga na tática, calma. Isso, gente. Compa. 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 Já compra. Já compra. Ah, era minha tática. Era minha tática. Eu tô amando isso, gente. Caraca, vocês estão muito... Pô, em cinco minutos, ela ganhou duas, velho. Normalmente demora duas horas, velho. Ô, Duda, sopa, sopa. Vamos lá. Vamos estar na hora de comer esse negócio. Que isso, gente? Que isso? Eu vou te desafiar. Aí, Costa. Pô, tu deu mole, cara. Não pode jogar mais quatro, velho. Tá com muita carta boa aí, né, Eduarda? Pode trocar. Eu ganho com qualquer jogo. Eixi, ó. Tá soberba, filho. A soberba. A soberba. Não, guarda azul. Do azul. E eu ainda troco com... Cara, meu jogo não tá tão bom, não. Me dá aí o teu, Eduarda. Tá bom. Vai jogar agora, não. Vai jogar, não. Vai lá, Gélia, sua vez. Vamos lá, meu brother. Marcelo, não tô gostando muito do seu tom. Cara, você também não vai jogar na próxima, que a Eduarda vai te bloquear. Escuta o que eu tô te dizendo. Ela vai te bloquear. Não é, Eduarda. Eu sei a carta que ela tem. Não é, vocês estão com complô contra mim. Eu tenho que ser contra todo mundo. Você não vai ter outro vermelho? Que isso, velho. Até em todas. Mano, ela vai ganhar de novo. Coxinha, bora, meu brother. Amassa. Vambora, é agora mesmo. É agora, é agora. Cara, inacreditável, velho. Ela tem todas as cores de toda hora, velho. Ela tem duas cartas na mão e ela tem todas as cores. Como é possível? Ah, vai te catar. Meu Deus. Ah, não, não acredito. Alguém troca esse jogo no set, pelo amor de Deus. O último jogo dela é vermelho, pô. É só mudar essa coisa. É óbvio, é só mudar. É só você fazer assim. Tenta comprar. Aí eu tenho. Boa. E essa daqui vai ser o que eu vou decidir, rapaz. Botei azul. Aí, ó. Duda, você não tem amarelo nunca na sua vida, minha parceira. Aê. Ah, não. Não, 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 não. Não pode comemorar muito aqui no mundo, não, gente. Pô, o que o zero faz? O zero joga todo mundo pro lado. Não, cara. Nossa, agora é o Gelli, tá, gente? É o oito vermelho. É o oito vermelho. É o oito vermelho. É o oito vermelho. O quatro azul, pelo amor de Deus. Eu não posso jogar nem oito e nem vermelho, gente. Tô nervoso. Gente, a Eduarda vai ganhar. Qual que era a carta da Eduarda, Gelli? Gente, a Eduarda tá em ganhar. Talvez ela ganhe agora. Ela tá muito quietinha. Talvez ela esteja rindo. Quietinha, porque ela vai bater. Ela vai bater. Ah, cara, mano. Que isso? Ô, vamos mudar o modo. Vamos mudar o modo. Ela é a melhor do mundo no Uno. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos mudar o modo pra ficar um pouco mais difícil, assim a gente conseguir ganhar uma vez só. Antes da gente ir pra última partida, galera, eu preciso avisar pra vocês que além do Uno, mais de 100 jogos estão disponíveis no Ubisoft Plus, que é um serviço bem legal de assinatura da Ubisoft. Com ele, dá pra você jogar todos os jogos incríveis da Ubisoft, como The Crew Motor Fest, Riders Republic e o novíssimo Avatar, Frontiers of Pandora. Então clica aqui embaixo no link da descrição pra conferir isso tudo. É, eu e Eduarda. Eu vou ganhar com a Eduarda. Eu vou aproveitar que a Eduarda joga muito bem, melhor que todo mundo aqui. Eu acho que você vai aproveitar pra comer mais dois aí, hein? Eu acho que não, meu parceiro. Eu acho que, pô, eu tô super bem aqui, super feliz, satisfeito. Marcelo vai comprar mais... Até parece que eu vou comprar mais... Comprou. Posso falar a verdade? O jogo começou agora, eu posso trocar de carta ainda, tá bom? Pode trocar. Traz esse azul pra mim, traz. Entendeu? Entendeu? O cara do nada virou um vilão da Disney. É, virei o vilão que eu roubo carta dos amiguinhos. Literalmente um vilão. Que jogo bosta, hein, Jelly? É mesmo, não é, meu amigo? Jelly, você não está preparada pra essa carta. Posso jogar? Já, já. Então toma. Um, dois, beijos. Ah, cala a boca, moleque. Pô, que isso. Como é que você fez uma coisa dessa comigo? Gente, já comenta aqui embaixo quem vocês acham que vai ganhar, tá? Agora já sabe qual jogar, né, Costa? Essa? É, uma que é preta. Opa, racha, você quer votar pena? Ai, estou entendendo. Você quer votar pena. Uma alícia de você. Então volta. Eita, moleque, pode... Já votar assim? Vem com teu pai, otário! Vai dar no mesmo, vai dar no mesmo. Gritou, gastou voz. Só perguntando, grita Uno depois... Grita Uno e depois joga? Como é que é? Como é que tu falou isso, cara? Tu joga e clica no Uno. Joga e clica no Uno, vai aparecer na tela. Mas ela vai voltar. Batei na amarela, que eu gosto. Vamos lá! Não é possível, cara! É um azul! É um azul! Vamos! Não vamos ganhar essa! Gente, a vitória está na mão de algumas das equipes. No caso, é eu e o Costa agora. Mas pode mudar, tá, gente? No Uno, tudo acontece. O Zero faz o quê? Zero troca tudo. Não, não, não tá com o Zero, não! Calma, só estamos lefando, velho! Gente, isso não me afetou. Eduarda, quando você jogar essa carta amarela, você vai ver. Ah, você vai ver. Todo mundo vai ver, né? Não tô entendendo que carta amarela é essa, não. Isso, assim que eu gosto, Eduarda. Amarela? Boa! E toma esse mais quatro! Cara, cuida desse jogo, o Gamer Costa. O Gamer Costa. Calma, calma, calma. Deixa que eu não... Ô, Gamer Costa, você vai perder, né, meu amigão? Aperta Uno, aperta Uno. Boa, boa. Vamos para o amarelo, vamos amarelinho, vamos manter no amarelo. Joga o quatro e aperta S. Joga o quatro e aperta S. Joga o quatro e aperta S. Isso, vai. Joga o quatro e aperta S. S, 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 S. Isso, aperta o S. Apertei! Ai, que pena, gente. E agora? Putz! E agora, gente? Que pena, né? Ah, papai! Meu Deus! Cara, Edu! Era a única casa que não ia acabar com o jogo, hein, peraí. Marcelo, não, Marcelo! Calma, cara, eu sei o que eu estou fazendo. Relaxa. Mano, você podia ter usado a outra, mas... Mano, desculpa! 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 Para, meu time, filho! Deixa comigo! Isso porque demorou três partidas para vocês ganharem de mim, mas tudo bem. E é isso aí, galera! Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. O Costa, ele abandonou aqui o vídeo, então eu estou aparecendo para dizer para você que esse foi o último vídeo que a gente postou aqui no canal da Curta. Corre aqui para assistir que está muito, muito da hora. A gente te espera lá. Um abraço e eu fui! E aí Música Música Legenda por Sônia Ruberti